Vejam o que esse babaca falou nessa última semana do Jornal da Cultura. O serviço LISC-100 da Secretaria de Direitos Humanos registrou mais de 170 queixas de racismo no ano passado. Nos primeiros cinco meses desse ano, já foram 143. Morador da periferia, esse educador social reclama das abordagens da polícia. Como se acaba com o barifarque na bomba, na base do tiro, essa repressão policial acontece de forma exagerada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública nega que a polícia militar tenha qualquer orientação para abordagens violentas e discriminatórias e afirma que todos os policiais recebem treinamento específico durante sua formação. Pois é, malditos bailes funks. Você viu o que esse maluco falou aí? De educador, alguma coisa aí? Que a polícia chega muito violenta pra dispersar os bailes funk realizados nas comunidades e blá blá blá. Aí o cara se põe naquela condição, como gostam de fazer muito essas ONGs de Direitos Humanos e tal, naquela condição de, eu sou um coitado, eu moro na favela e sou um coitado, eu quero o auxílio do governo, eu sou um pobre vagabundo. Então eu só tenho uma coisa pra dizer pra esse cidadão aí. Coloca uma farda, monta numa viatura e vai lá acabar com o baile funk conversando. Chega lá no baile funk e fala assim, ó pessoal, ó, tá tendo muito barulho aqui, os vizinhos estão reclamando, vamos encerrar aí as atividades, por favor. Paz. Faz isso. É muito fácil falar da polícia militar, né? Pra quem tá de fora, lógico. Falar, ó, é fácil meter o pau e falar que, ó, chega lá no baile funk, joga bomba pra dispersar e tal, mas ninguém fala que aquilo lá é regado, a cachaça, a droga, a apologia ao crime, a lavagem de dinheiro com os MCs que cantam lá, muitos estão armados ali, ou vocês nunca viram uma notícia de que a polícia foi pra acabar com o baile funk e foi recebida a bala? Não, ninguém nunca viu. Ninguém nunca ouviu falar que a polícia militar entrou na comunidade e a própria comunidade jogou pedra na viatura, né? Isso aí ninguém fala. E aí ele quer que vá como? Com rosas na mão pra acabar o baile? Um monte de vagabundo que tá lá, já alterado ou de cachaça ou de droga, armado, e a viatura quer que chegue a viatura lá, o quê? Conversando? Não, desliga o som aí. E você acha que a polícia vai lá do nada? Não, a polícia viu um baile funk e, ah, vamos lá acabar com a festa dos caras. Você acha que é assim? Você não acha que é os vizinhos que ligam ou não? Um nove zero, por causa do barulho, por causa da droga, por causa de tudo, de sacanagem que rola ali? Você acha que não é o vizinho não que liga pra polícia militar ir lá? Você acha que a polícia quer ir lá, acabar com aquela farsa lá? Ela vai porque é solicitada ir pelos próprios moradores que ninguém aguenta essa merda desses baile funk. Você acha que todo mundo que mora na favela é obrigado a gostar de funk? A gostar de droga, de barulheira, de zoeira, de sacanagem? Então é muito fácil falar, né, seu educador? É muito fácil. Então me dá uma opção aí, me dá uma luz. Como é que a polícia faz pra acabar com o baile? Como? Talvez você tenha alguma luz aí que nesse momento eu não tenho. Não consigo imaginar outra solução a não ser essa. Pau e bomba mesmo, monte de viatura e acabar com aquela farsa. Que fica no meio da rua, causa um transtorno danado, né? Aí as finalidades do baile funk você não sabe pra que que é também, né? O último, esse estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro, que tá relacionado com o baile funk. Ninguém fala nada, né? Aí lá no Rio de Janeiro, quando o traficante chega e mata os 30 e poucos caras lá que estuprou a menina, ninguém vai falar mal que o traficante é violento, lógico. Vamos falar o quê? Fizemos um excelente trabalho pro país, vai. Agora, se a polícia pega um desses traficantes e mata, a polícia é violenta, a polícia é do mal. Olha que inversão de valores terrível que a gente vive. É um absurdo. O que esse cara falou aí, passou no Jornal da Cultura, é pra cair o cu das calças. Esse cara tá fora da realidade, esse maluco aí. E aí